Já amanheceu Nossa, eu tava tão cansado que passou tão rápido Parece que deu um segundo Foi num estalar de dedos É melhor ela lavar meu rosto Eu ainda preciso dar um jeito de falar com a polícia Porque a minha amiga não tá bem Eu consigo sentir isso Ela tá precisando de ajuda E eu vi com os meus próprios olhos aquele palhaço Ninguém pode falar que eu tô mentindo Ou que eu tô inventando lorota Porque eu não tô fazendo isso É melhor eu lavar meu rosto Eu tô muito nervoso ainda com tudo que aconteceu Eu não tenho celular pra ligar pra polícia O que complica ainda mais a minha situação Não só um pouquinho Muito a minha situação Vou pegar um pouco desses biscoitos Pra ver se eles me acalmam Nossa, biscoito de chocolate é tão bom Dá até um alívio na minha mente Olha Eu te amo biscoito Você me deu uma ótima ideia Eu posso ir até a pracinha E indo até a pracinha Eu falo com a polícia no orelhão É uma perfeita ideia Só que eu tô com um pouco de medo de passar ali perto da casa Então eu vou me esconder nesse poste Corre, 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 corre Opa Ufa Vamos lá Corre, 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 corre Consegui, consegui Ai que alívio no coração Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus, é aqui Eu só preciso telefonar então pra polícia Explicar todo o caso E passar pra ela as informações Esse jornal Conta a realidade de muita gente que tá sofrendo E eu não posso deixar Que isso aconteça Com mais gente É aqui o orelhão Vou ligar pra polícia Ah, tá chamando Oi, alô Departamento de polícia Quem fala? Ah, então É o Thamber Thamber? Sim, qual a sua emergência? Aconteceu uma coisa horrível Sabe as histórias Daqueles palhaços assassinos Sei, tá Tendo uma grande repercussão na internet Por quê? Porque tem um aqui Tem um aí? Que o pior de tudo Você tem certeza? Eu tenho certeza E o pior de tudo É que a minha amiga tá em perigo Quando eu entrei lá Tinha Uma espécie de sangue Mas era falso Mas aí depois eu entrei lá de novo E eu vi ele Com os meus próprios olhos Tem até uma caixinha de palhaço lá Entendi Você pode me passar o seu endereço E eu vou encaminhar a viatura O mais rápido que eu conseguir Tá bom? Ah, tudo bem Graças a Deus Então Cidade Lua Nova É no bairro Ai, Aquarela Aquarela Tá bom É... Vá pro local seguro Graças a Deus Eu consegui falar com a polícia Agora É só eu aguardar Aqui em casa Eu preciso lá Eu preciso Ficar em um local seguro De acordo com A moça Que tava falando comigo A polícia É o meu único refúgio Eles tem toda a autoridade E conseguem Sabe Fazer coisas que A sociedade não consegue Eles são grandes defensores da gente Eu tenho certeza que eles vão tomar as providências Agora é melhor eu sentar Ai, não Eu não tenho minhas cadeiras ainda Eu preciso ir lá buscar na casa dela Ah, Maria Eu vou aguardar então Aqui na Na minha área De lazer Que olha Ultimamente não vem me dando nenhum lazer Depois dessa história E eu vou esperar a viatura chegar Ai Meu Deus Que demora da polícia Ai Acho que são eles Eu preciso ir lá Eles provavelmente resolveram tudo Oi Pode entrar Foi você que me ligou Dizendo que tinha Tido um caso de um palhaço Sim, foi eu sim Vocês conseguiram prender ele? Seguinte Não tem que palhaço nenhum Não tem caso nenhum Você ligou Em um momento Onde outras pessoas Poderiam estar precisando de ajuda Você desperdiçou o meu tempo Mas Tinha sim Eu vi Não, não tinha Tem sangue lá no chão E isso aqui É um boletim De ocorrência Onde você vai levar uma multa Uma multa? Sim Mas isso não pode Pode sim Não pode Não existe palhaço Você me ligou à toa Você tá passando um trote? Não é trote Eu vi Olha só Vem aqui comigo Por favor Ah, pelo amor de Deus Como não tem? Olha só essa caixinha de pa... As bich... O sangue Garoto Volta pra sua casa Pra brincar com seus brinquedos Mas E não ouse ligar de novo Se não houver realmente algum caso, tá? Eu não tô ficando louco As minhas cadeiras estão aqui E a minha vassoura... Não Não pode ser Alguém esteve na minha casa Eu vi tudo Quer saber? Esse boletim de ocorrência Não me pertence Eu tenho certeza Eu não sou criminoso Eu vi Eu fui tentar ajudar Eu não sou criminoso 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 Obrigado.